e fala pessoal desde viana aqui de volta estamos aqui no gigante e pode se dizer gigante mesmo pessoal gigante açude castanhão é o maior açude da América Latina para muitos usos olha aqui como aumentou pessoal domingo passado a gente tava aqui ó mas em uma semana a diferença é muito grande olha lá aquelas pedras no fundo ó a gente vira tudo lá bem embaixo as águas lá embaixo nas pedras agora recobriu quase tudo lá ó então pessoal açude castanhão aumentou 7 centímetros nas últimas 24 horas esse vídeo aqui para vocês terem a noção aqui ó eu vou deixa eu fazer uma imagem aqui para ficar na história né vamos dizer assim onde tá a água para onde tá aqui essa árvore para um dia você voltar nesse vídeo e ver e ver aqui a diferença aqui a água ali embaixo olha aqui ó e ontar a árvore aqui meu amigo David do Alagamar hoje marcando presença aqui no vídeo pessoal agradecer aí né o David sempre manda o vídeo para nós e aqui ó as águas né do gigante castanhão então você vê a distância que tá né a distância a água até chegar aqui ó esse pé de pau ó David vai chegar nesse pé de pau chega sim pessoal viu as águas pessoas ainda tem que subir aqui 13 metros e 23 centímetros aí cobre tudo ó fica só aquela pontinha ali pessoal aquela pontinha descoberta lá ó então tudo fica coberto aqui pelas águas do gigante castanhão estamos no final da quadra chuvosa temos maio ainda mas quem sabe vem a mais chuva né mas o chuvador ali ó produtor de peixe não vai encostar muito às vezes não gosta de ser filmado que é o barco que vai lá para o Curupati do Cearázinho um abraço Cearázinho aí todo mundo Curupati tanto Curupati peixe irrigação gente pessoal bom demais é isso pessoal compartilha deixa seu like e o gigante tá gigante